Após todas as cenas de caos, destruição e relacionamentos tempestuosos, surgirá em Gênesis um novo romance, daqueles bem açucarados. Nos próximos capítulos da novela bíblica da Record, os telespectadores acompanharão o desabrochar do amor entre os jovens Omar e Leora. O novo casal começará a se desenvolver por causa do castigo imposto pelo rei Abimelec a seu filho. Obrigado a trabalhar em uma plantação, Omar ficará fascinado pela menina. Ele já se aproximou e iniciou uma amizade com ela, mas sem revelar que é o príncipe dos vilisteus.